A CIDADE NO BRASIL Uma... uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? Merda! Mais de uma galera. Não vamos chegar aqui para eles passarem. Temos que ir para o telhado ou chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda. Ela está ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Seja lá o que está rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta. O Brian, se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Qual é? Não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário. Eu nem devia estar aqui. O Brian. Ok? Merda. Só tem espaço para dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só para dois de nós? Vamos para o sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois. Ok. Vamos sair. Vai. Ajuda aqui. Vai. Vamos, docinho. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Browser. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouviu o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Eu já passei por merdas piores que essa. Beleza? É, passou. Para onde vocês vão? Ok. Para onde? Onde? Campos refugiados ao oeste de Turfinger Jack. Não. O Bowser não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Vamos embora? Não. Dick! Oh, merda. O que você fez? Olá, eu me chamo Thiago. Seja bem-vindo. E assim começa Days Gone. Jogo que está disponível na PSN Plus de abril de 2021. Disponível gratuito para quem é assinante do serviço. E eu joguei esse jogo no lançamento dele. Fiz toda a campanha dele no Playstation 4. O game apresentava na época muitos problemas de performance. Hoje ele está muito melhor depois de vários patches. No Playstation 4 eu tenho relatos que ele está jogável. Porém ainda com problemas de queda de frame. Já no Playstation 5 o jogo roda a 4K. A 60 frames por segundo. E vocês vão ver nessa gameplay aqui. De início. Que ele está muito bonito mesmo. Então vamos lá. Vamos curtir esse início de gameplay aqui. E eu comento mais durante a jogatina. Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela está viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares. O que aconteceu aqui? Quer dizer, quem fez isso? For those Rippers? O Leon. Fez isso. Puta merda, Leon. Então vamos lá. Isso de gameplay aqui, ele vai mostrar como é que joga, né? Então nós vamos aprender a acelerar, usar nitro com a moto. Dirigir a moto, né? Pilotar a moto. Vamos lá. Então nessas horas, assim, né? Em momentos com muito movimento e texturas e tudo. É que o jogo costumava dar alguma travada, dar algum probleminha. Então vocês podem ver aí, essa versão do Playstation 5, ela não tem isso. E o negócio interessante a dizer... Ai! O negócio interessante a dizer é que esse upgrade que veio para o Playstation 5 especificamente, ele traz a possibilidade de rodar o game a 4K, 60 prêmios, como comentei. Ele melhora as performances, corrige uma série de bugs que o game trouxinha também. E... Enfim... Tá valendo muito a pena se você é... Se você é um dono de Playstation 5, vale bastante a pena. Peraí, 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 calma. Ele deitou a moto. Então vamos lá, né? Me dá cobertura. Estou logo atrás de você. Estou logo atrás de você. Ele foi pra lá. Vamos lá. Cara, é... Uma coisa que eu queria muito falar pra vocês, pessoal. Independente se o jogo estiver tendo queda de frame no Playstation 4. Eu joguei ele no Playstation 4 na época que ele estava bugado. É... Muito mais bugado do que hoje. E a história desse jogo vale muito a pena. Apesar dos problemas que o jogo apresentou no Playstation 4. Então... Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Aproveitem... Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Agora a casa caiu. Aproveitem... É... Que ele tá na PSN Plus. Beleza? Aqui ele vai mostrar que eu preciso fazer o rastreamento, né? Então... Aperta o R3. Chega perto o controle e vibra. E aqui a gente faz o processo de rastreamento. Conseguiu... Então, onde foi que aprendeu a rastrear, Aliança? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Consegui as pegadas do cara. Que pariu! Se abaixa! Ah! 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 Merda! Vamos! Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de aspo. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta! Eu tô bem, Couser. Ele deve estar descendo na direção das quedas. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos? Cara, olha o detalhe do braço dele machucado com a bala de raspão que ele tomou, cara. É muito massa, velho. Esse jogo é cheio desses detalhes, né? E a horda? Revista o cara. Perdendo sangue. E jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala, não com ela. Espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada? Leon. Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon. Eu acho que você tem um problema, olha só. Eles tão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Você é despedaçado? Comido vivo? Eu acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. É o que eu preciso pra minha recompensa. Quando esse jogo recebeu o upgrade para o Playstation 5, na verdade não é um upgrade, tá pessoal? Eu acho que eu falei errado. Ele recebeu melhorias. A Sony apelidou essas melhorias de Game Bust. Então o game recebe. O game continua sendo de Playstation 4, mas ele tem melhorias no Playstation 5. Se você estiver rodando ele no Playstation 5. Eu fiz alguns vídeos aqui para o canal, então eu vou deixar os links aqui. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa para resolver esse machucado. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês conferirem também. Inclusive, eu enfrentei uma horda nesse vídeo. Agora eu só preciso juntar tudo e isso. Deixa eu usar aqui. E foi bem legal. Ele fala aqui, agora o L3 dá para a gente correr. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e pedir suprimentos. Tá bom, ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Jesus, preciso entrar em forma. Ok, chegamos. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não se julgar. É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá para atirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar para a montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não. Eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willian não é longe daqui. A gente vai para lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair para caçar hoje à noite. O Crazy Willian é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Ok, então. Aí, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério. Dá uma olhada. Beleza. Ok. Olha o braço dele já em fachada, onde ele tomou o dano do tiro. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles para a Tunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí, que tal a gente rodar para o Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom para a gente se mandar daqui. A história desse jogo tem muitas surpresas, pessoal. Eu não posso dizer exatamente tudo o que vai acontecer, senão vai perder a graça aí, caso você queira jogar. Mas eu digo que vale bastante a pena, conferir. Empurra! Ai, caramba! Ai, caramba! Eu estou morrendo. Ok. Ah, é o Bruiser, isso aqui. Estamos quase lá. Quase que eu tenho uma facada no meu amigo aqui. Tive que subir na moto para eu subir aqui. Além disso, pessoal, eu também estou fazendo a campanha principal... A campanha principal, não. Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Eu estou fazendo as missões que eu não concluí na live. Eu concluí a história principal do jogo em live. Mas ficou muita história, muita missão. Como você quer fazer isso? Para concluir. Então, eu estou concluindo nas minhas lives lá na Twitch.tv, pessoal. Se você não me segue, segue aí. O link está aqui na descrição. Vamos lá. Esse jogo é difícil de você conseguir conversar, porque ele tem muitos diálogos pelo caminho. Ele lembra bastante a questão do God of War, que tem bastante diálogo também. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, ele não serviu para nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só para eles. O que está acontecendo? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer, preso num buraco desses. Vem cá. Itens aqui. Tentar pegar que tem item para cá, ó. Aí, ó. Aliás, eu estou com muito pouco de vida. Deixa eu... Fabricar e consumir aqui. Ó. A gente aperta o R3 para ele aumentar o instinto de sobrevivência. Ativar o instinto. Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. Peraí, quantos molotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, está torcendo para ter gente em casa. Acho que o seu desejo foi atendido. Acho que o seu desejo foi atendido. Eu acho que o seu desejo foi atendido. Eu acho que ele está morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A forra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando está pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua não ter morrido. Deixa para lá. Se tivesse entrado no helicóptero, pode... Deixa eu desativar esse alarme, que vai estar chamando muita atenção do... Dos zumbis que estão aqui perto. Cala a boca. Jesus. Pronto. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele número de acesso. Vê se dá para abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com um farol apontado para lá. Coletar recurso aqui. Um tanto de sangue. Ah, era.